Rapaziadinha, passando hoje pra avisar, o último dia do mês aí, é o último dia da promoção das capas de porca lá na Trucão, tá bom rapaziada? Por exemplo, essa capa de porca boliviana, hoje tá R$2,50, geralmente você acha aí por R$5,00, R$8,00 pelos postos aí, hoje R$2,50, só um exemplo, tem várias outras na promoção, então corre, clica no link aí, fala direto com o vendedor, link aí na descrição, beleza? Fala aqui, viu no canal do Tom, que eles vão te dar mais desconto ainda no pagamento à vista. E eles enviam para todos os lugares do Brasil aí e do mundo, beleza? Vamos pro vídeo, que o vídeo de hoje é um pouquinho da semana passada, com um pouquinho de ontem, um pouquinho de hoje, um pouquinho de tudo. A importância da Proteauto para os associados é a proteção, é saber que no momento que algo acontecer, eles vão ser, como se diz, eles têm um respaldo, eles têm todo um apoio, uma resposta. Amigos caminhoneiros da estrada que tem o seu caminhão, seja novo, seja velho, que são o seu bem material, que a sua família depende do seu ganha-pão, procura a Proteauto, paga um certinho, não teve erro nenhum comigo, então eu indico muito pra vocês. Rapaziadinho, aqui tá a gambiarrinha, quebrou bem na solda aqui, ó, aqui tinha uma solda, aqui tem uma mola, a mola vai por dentro aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma mola, a mola não aguenta, é uma chapa. Aqui onde era a emenda aqui, ó, quebrou aqui. Agora nós vamos tirar isso aqui, põe uma chapa, soldar aqui, soldar aqui de novo, voltar isso aqui. Aqui é o outro pedaço, ela é soldada aqui, ó. Cheio de solda. Aqui, aqui era soldado. Aqui, onde era a mola. Agora o marcão vai derreter um eletrodo aí. Vai ficar bom, moço. O chicaninha vai ficar bom. Acredito que furou a bolsa da frente lá da cabine? É. Aí trocou a de trás, furou a da frente. E ela não vai fazer nem pras bolsas. Hahaha. Tá bom, rapaziada? Estamos aqui no marcão. E teve aquele trinco, né, que eu falei pra vocês aí no último vídeo. Agora tiramos aqui. Vai ficar tudo certo. Agora é só fazer a soldinha de novo. Graças a Deus, não quebrou a mola, não quebrou nada. Foi somente a balança, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Meu nome é Tom. Beleza? Queria agradecer demais, velho. Demais. Do fundo do meu coração aí. As mais de 900 mensagens, né? Tinha mais de 900 até a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Muita mensagem bacana. Muita mensagem de apoio, né? Teve até uns mandando nós vazar mesmo. Já aproveitei. Já bloqueei. Graças a Deus tem essa opção aí. Eu não sabia. Tamo bloqueando os comentários maldosos. Não sei pra quem que vem assistir. Não vem assistir. Vai assistir o que você gosta, entendeu? Deixa isso aqui pra quem gosta. Quem não gosta, vai caçar o que fazer, tá bom? Vai assistir o que você gosta. Se você não gosta, não sei porque que vem aqui assistir, tá bom? Dá dislike, dá fazer uns comentários. Não assiste. Deixa pra quem gosta, tá bom? Obrigadão aí a todo mundo. Os 900 e poucas mensagens. Muito obrigado do fundo do meu coração mesmo, de verdade. Tá aqui o Iscaninha. Tá aqui o Iscaninha. É, Iscaninha. Vamos ver. Vamos ver se agora a gente vai mexer nessa bolsa ou não. Se vai ficar assim mesmo. Olha ele aqui. Já pensou se ele fosse dessa altura? Cê tá doido. Olha o Turo que ficou ali atrás. Ai, que adão, né, velho? Beleza? Muita gente até se inscreveu, né? No canal aí. Muito obrigado. Seja bem-vindo a todo mundo aí no canal. Esse aí é o canal do Tom. A gente traz aí as verdades nu e crua. A realidade do caminhoneiro autônomo, tá bom? Tamo no Iscaninha aqui, né? Iscaninha. Bão, né? Ele é bom, bom, bom. Top. Bacaninha. E vai ter outras novidades aí no canal. Então você que chegou agora, né? Tem vários vídeos aí pra trás também. Várias outros conteúdos. Mas agora estamos com o Iscaninha. Beleza? Muito obrigadão aí pra todo mundo. De verdade mesmo, do fundo do meu coração. Vocês aí, vou falar pra vocês. Vocês aí, fora de base. Olha o Turo que tá aqui. Já pensou? Vou ter arqueadão dentro da mão. Ia ficar top. Mas não dá pra arquear desse jeito. Como que trabalha daí, né? Como que carrega. Aí. Esse aqui. Tá, o paralama tá guardado. Prontinho pra gente pôr aí. Positivo. No mais aqui, tudo certo. Tudo bacaninha. Terminando aqui. Vamos ver se a gente carrega ali pra cidade de... É... Imbituba, Santa Catarina. Fazer um carregamentão de soja da hora. Mas tem que tá 100%, né? Do jeito que tava ali. Não tinha como continuar trabalhando. Então, tamo arrumando pra ficar de acordo. Beleza, rapaziada? Ah, positivo. Eu ainda acho que né? Tô a uns 10km de distância. Ah, o rádio... Os Abeluzéu Pai Rapaziada, esse aí é o Acumelio Canal no Youtube, segue lá Comenta, deixa um comentário Vim pelo Tom, dá uma ajuda Para os meninos, olha isso falando Beleza Giovanni Estava lhe mandando um alô Aqui no canal, vai sair no vídeo de hoje Tá bom, caminhãozão Parabéns aí para o seu pai Vamos com Deus, proteção Tá bom, tudo de bom Lá e nós vai falando aí pelo Zap Show de bom Tom, proteção é bradinho Obrigado Estamos indo, temos que trabalhar Para pagar o bruto Faz parte Se não o cara não correr atrás do show Não movimenta a economia Positivo, é assim mesmo O cabo aqui não tiver uma conta E uma mulher para incomodar Ele é só um menino Tá bom Valeu, vai com Deus Tudo de bom Até mais Rapaziadinha, estamos aqui Senhores e senhores Dá uma olhada na Muriçoca Carregadinha ali de melancia Cê tá doido Melanciazinha Olha aí Estamos aqui na casa dos 90 por hora E quem vai é ela, hein Olha aí Cê tá doido Estamos aqui em sentido Presidente Prudente Divisa de Estado Mato Grosso do Sul Com São Paulo Ele mandou aí Mas não vai dar, não Agora vai 11h13 aí Beleza Estamos aqui indo de boa Tranquilinho Viajada tudo certo até agora Graças a Deus Não vi nenhum vazamento Não aconteceu nenhum imprevisto Tudo certo aí Graças a Deus Estamos aqui agora 4 horas da tarde E vamos que vamos Não podemos parar Beleza Rapaziadinha Paramos aqui Olha que Maravilha Sentido Curitiba Aqui tá Uish Caninha Muita Névoa aí Muita Muita Beleza Estamos aqui O sedutor parou ali Para abastecer E os meninos do exército Tá tudo aqui Olha isso Chegando mais ainda Ali tá o caminhão do Rapazinho Ali Saindo mais um aqui Olha aí Que bonito Vários caminhões Do exército Tanque Menino Alguém sabe o nome Desse tanque Olha aqui Esse caminhãozinho Envelopado Olha Que da hora Olha Aê Fala aí Rapaziada Fala aí galera Como é que vocês estão E veco Tá ligado Os Como que é o nome Desse é tanque Guarani Tem vários Tem vários Mais outro Onde que é a hélice Ali A hélice Ali Duas hélice Ali Que da hora Beleza rapaziada Tamo aqui No friozinho Vamos ver se a gente chega Hoje ou amanhã Ali em Bituba Rapazinho tá comigo aí Seu ao seu Pra quem lembra Daquele vídeo Do setecentos e Era setecentos e oito Aquele que você tinha Setecentos e oito Que a gente dirigiu Quando tava com a perna Ruim né O senhor tava junto Cá gente Tá indo ali Ver se Compra Outro caminhãozinho né Preço mais em conta Aqui na região ali Do Itaprema Balneário Camboriú Esse menino do exército Tá indo pra lá Ó E paramos aqui E a partir de hoje né Aí dia primeiro Esse mês eu vou tentar Trazer vídeo agora Todo dia Todo dia Tá bom Esse mês que passou A gente tava meio corrido Meio Né Não tava muito bom aí Acontecendo uns negócios Mas agora Voltou Tudo certo Tudo Na normalidade Beleza Lá no Instagram Sempre tem algum negocinho No Facebook também Os stories Todo dia Toda hora Lá no Falta Tá bom Canal do Tom Yt no Instagram Canal do Tom No Facebook Beleza Se não é inscrito Se inscreve Que agora Vídeozão Todo dia Deixa o like aí Pra ajudar o amigo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau